Foi com dor no corpo e 5 quilos mais magro que o policial aposentado Paulo Fonseca recebeu a nossa equipe em casa. No final de semana ele percebeu que as dores que sentia no corpo indicavam algo de errado. Paulo está há quase 4 dias com dengue. Muita angústia, muita dor, muita aflição, ir no médico quase todo dia. Hoje, por exemplo, agora que você chegou, eu acabei de chegar agora. Inclusive até os resultados aqui, eu estou muito desdratado. O policial aposentado faz questão de estar com a casa sempre limpa e toma todo o cuidado do mundo para não ter criadores do mosquito. Mas o problema é que muita gente não toma os mesmos cuidados. Essas fotos mostram um quintal perto da casa dele. É possível ver que os vizinhos parecem não se preocupar e acabam acumulando lixo, o que torna o local preferido para o mosquito da dengue. Além disso, Paulo também reclama da falta de limpeza no córrego Capimpuba, que fica atrás da casa dele. Você chega lá no fundo, você não tem acesso. Eu comecei um jardim lá, não posso cuidar do meu jardim porque eu tenho medo de pegar a doença. É rato, é cobra, é tudo que você pensar, tipo de inseto. A água está parada lá, você pode ver que o córrego está muito raso e está verde, a água está verde. Assim como Paulo, milhares de pessoas em Goiás passam pelo mesmo problema. Atualmente, Goiânia é a capital que lidera o ranking das cidades com mais casos de dengue do país. Por isso, a prefeitura decretou estado de emergência na saúde pública. A publicação desses decretos que tem validade de 180 dias é justamente para poder permitir que a Secretaria Municipal de Saúde tenha condições de combater essa epidemia que teve um aumento muito grande do número de casos nas últimas semanas. Segundo o coordenador de dengue, Zika e Chikungunha da Secretaria Estadual de Saúde, o Estado vem fazendo investimentos para combater a doença. A Secretaria tem registrado esse aumento de quase 300% da quantidade de casos de dengue. Evidentemente, a Secretaria tem que trabalhar de maneira intensa para a gente tentar evitar esse aumento dos casos de dengue e também de febre chikungunha. Vale ressaltar a quantidade de óbitos, suspeitos e confirmados que nós temos em todo o Estado, por isso que a gente conclama toda a sociedade em ajudar o poder público a ter o avanço dessas doenças. Até agora, 15 mortes por dengue já foram confirmadas e outras 92 suspeitas estão em análise aqui no Estado. No ano passado, foram quatro mortes confirmadas por dengue e quatro suspeitas. Recentemente, 20 carros fumacês foram adquiridos e distribuídos no Estado para combater o mosquito. Mas esta não deve ser a solução do problema, segundo o coordenador. Nós precisamos que a sociedade se transforme em verdadeiros agentes de saúde e ajude o poder público. Faça a sua parte. Dez minutos durante a semana vai surtir muito efeito em eliminar criadouros e qualquer tipo de dispositivo que possa acumular água parada. Faça a sua parte. Faça a sua parte.